Olá, você que me assiste, o intuito deste vídeo é passar de uma maneira leiga a opinião sobre o bocal que recentemente eu comprei e ia falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões, porque uma dificuldade que eu tive foi a ausência de conteúdo brasileiro em português sobre os bocais. Vamos lá, é importante também ressaltar que a opinião de quem vos fala é de uma pessoa que é apenas um estudante. Apesar de estudar desde 2008, faz uns 12 anos atrás, não sou um profissional, mas pelo tempo de estudo já posso falar algumas coisinhas a respeito do bocal. A transição foi de um bocal de dimensões semelhantes ao 7C, ou seja, ele é mais estreito e recomendado para os iniciantes que já estão começando e não houve uma transição que passou por bocais de tamanho intermediário, foi para um de dimensões maiores, que ao contrário do 7C, não é estreito como ele, mas sim maior, então demanda um fôlego diferenciado, demanda também uma embocadura, ou seja, a preparação da musculatura, um exercício completamente diferente. Este novo bocal é o 20 centibar 1 1 quarto, ou 1 25, queira você. A questão é que ele, de primeira cara, me demandou um fôlego que antes era diferente do empregado no 7C. Outra coisa muito importante a ser ressaltada é que os registros graves, as notas mais graves, parecem ter uma ênfase maior, e ele é um bocal que ele responde de acordo com o trompetista. Então, por isso que não é indicado que os iniciantes já peguem de cara um bocal maior, porque ele demanda uma força, uma resistência e um fôlego que nos primeiros meses, até anos, você ainda não tem, dependendo do ritmo do seu estudo. É importante dizer também que cada bocal possui sua peculiaridade, assim como o estudante ou quem o toca. Então, não é porque você está assistindo esse meu vídeo sobre o bocal 1 1 quarto ou 1 e 25, que este deva ser o ideal para você. Para mim, ele é adequado e até o momento se demonstra adequado, porque ele tem um encaixe, ele tem um contato com a minha boca mais adequado do que o outro, que era menor. E não só por isso. Eu passei anos e anos praticando e tocando com o 7C, e ao longo do tempo fui percebendo que ele já não mais comportava o nível e a minha progressão dos estudos e com a prática do trompete também. Vou dizer que até agora também a minha experiência mostra que ele permite uma liberdade, uma sonoridade recheada e poderosa até mesmo, mas lembrando, os bocais eles acompanham e tem como intuito acompanhar as propostas, o estilo musical e principalmente o nível do trompetista. Futuramente eu irei postar outros vídeos explicando um pouco melhor e até mesmo tocando, quem sabe, e mostrando um pouco da minha experiência com este bocal, afinal faz pouquinho tempo que eu comprei e as opiniões ainda não estão totalmente formadas e conclusas, mas é isso. Querer compartilhar com vocês essa minha experiência e espero que tenha ajudado. Até!